Olá, crianças! Bom dia! Tia Gracinha de novo aqui, todo dia Tia Gracinha está no quadro. Estou sim, no ar e na sala de aula, tá bom? Viu, crianças? E hoje nossa tarefinha, ontem foi geografia, né? Tivemos uma casa, tivemos matemática e hoje é linguagem, tá bom? Vocês vão levar o livrinho de vocês aqui, o livrinho de matemática de linguagem e vocês, crianças, o nosso livrinho ele traz assim separado a letra L. Então, é bom que você visualiza bem, ouve o som das palavras, por exemplo, tem uma palavrinha aqui que nós vamos completar com a letra E. Estamos, nós temos aqui ó, PÉ. Olha o som, quando você diz PÉ que é a PÉ-TÉ, você já sabe que vai escrever o E-TÉ, escrever outro E, aí fica PÉ-TÉ-TÉ, martelo, ó, PÉ-TÉ, martelo, caneca, aqui no NÉ. Viu, crianças? Vocês vão vendo, tem um textozinho bem interessante aqui na tarefinha de vocês que diz assim, sempre vai ter texto com pé-leitura, do professor, aqui vocês já vão ver mais a letra O, por quê? Porque as vogais, A-N-O, aí tem esse ordem, em seu lugar, sem rir, é um tipo de brincadeira, com pé, outro pé, uma mão, outra mão, bate palmas, pirueta, trás pra frente, pancada, e os meninos começam a correr, então é um tipo de brincadeira, o título dela é ordem, por quê ordem? Porque você vai destacar a letra O, circular O, do título, tem também outra aqui, outra brincadeira, eu vi, eu vi um camburu carregando um jaburu, eu vi um urso palmeira no escuro da caverna, ele ligou uma lanterna para o curso de badena. Então, criança, você viu mais aí o som do U, lá na casa de vocês, vocês vão ouvir esse texto várias vezes, quem vai estar na sala, a tia Gracinha vai ler também, e aí você vai fazendo letra O, letra E, letra O, você vai completando as palavras, é bem fácil, olha, criança, ainda tem mais, letrinha cursiva, a tia Gracinha tem outro na sala, eu não sei essa letra, não, não tem problema, faça do jeito que você sabe, não tem problema, vá fazendo, a tia Gracinha não tá querendo perfeição, não precisa ser perfeito, você vai fazendo I, aqui, você vai ligar com uma tirinha, a tia Gracinha vai botar a lã, que começa com I para o barulho, aí você vai ligar a lã, eu já até mandei lã pra casa, mas eu vou mandar mais ainda, crianças, e vai treinando a letra cursiva, viu, crianças, tem também, como nós estamos estudando os contos, projeto de leitura, aqui ó, aqui tem dois, duas capas de livro, de três porquinhos, e chapéuzinho vermelho, pra refrescar a memória, você pode pegar a história que tá conhecendo a sua casa, e vai ler os três porquinhos, tá bom? Depois, o que que você consegue identificar, o nome da história, você vai escrever, tem outras histórias aqui também, que é o que? A Dona Sofó, que é um tipo de história, você vai ligar a chapéuzinho vermelho, você vai ligar o nome para a capa do livro, os três porquinhos, tá bom, crianças? Aí, aqui eu tenho os três porquinhos, marco um estilo, o nome dos personagens que aparecem nessa história, os três porquinhos, chapéuzinho vermelho, aparece na história dos três porquinhos? Não, é um ponto, mas não aparece, Lobo Mau, aparece sim, aparece sim, e aqui você vai cincular os personagens da história, chapéuzinho vermelho, vovózinha, faz parte da história chapéuzinho vermelho? Sim. Os três porquinhos? Não, 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 não. Caçador? Sim. O Lobo Mau? Sim. E a mãe? também, só não os três porquinhos, viu? E para encerrar essa atividade aqui, a Tia Gracia botou as adivinhações, ok? Eu gosto muito de adivinha, aí adivinha diz assim, é surdo e mudo, mas conta tudo. Ele é surdo e ele é mudo, mas conta tudo. Será o que é? Será que é luxo? Será que é lixo? Será que é lixo? Será, criança? Você vai fazer um x e vai escrever do lado o nome, é surdo e mudo, mas conta tudo. Quem que conta tudo? Você já sabe, né? Eu não vou dizer. Sempre quebra quando se fala. Toda vez que fala, quebrou. Será que é? Eu vou vender aqui as alternativas. semente, semente, segredo e segredo. Ah, vou dizer que o Emmanuel me contou o segredo. Tia, você não pode contar para minha mãe, por favor. E a Tia Gracinha, conta para a mamãe o que que aconteceu. Quebrei o segredo. Eita, quase disse a resposta. Fica para você. E o que é, o que é? Passa a vida na janela e, mesmo dentro de casa, está fora dela. Passa a vida na janela, mesmo fora de casa, está dentro dela. Será que é um bobão? Será que é um bolo? Ou será que é um botão? Pelo que eu sei aqui que tem em casa é... Eu vou dizer. Viu, crianças? Mas se a nossa tarefa é gostosa. Gente, eu amei quando eu estava fazendo essa tarefa. Eu gostaria de fazer essa tarefa com vocês. Mas, eu sei que em casa, quem vai ensinar para vocês vai caprichar. Por isso, beijos. Aproveitem, viu, crianças? Tchau, tchau.